Eu tô bolando um pano pra tentar te dizer Que eu tô voltando e que eu quero te ver Com os teios aço pra tentar entender Não foi por acaso te trombar no rolê Vou te levar pra ver o sol no pico louco Um rolê de long, um beck, água é de coco Você já sacou que meu rolê é outro Que um beijinho, um carinho, um agarinho é pouco